oi também sou eu e de alves sousa mesmo baby de fechal aqui gravando um vídeo aqui opa beleza aqui em pedrofonte aqui fui fechal tá com um amigo meu e como atingiu quando gosto quando eu vou em flechal eu gosto de vir aqui entendeu e eu vi que hora que é agora cinco e duas da tarde eu gosto de vir aqui passear um pouco de bicicleta sempre ando com a uma água a vizinha eu tô indo pra casa acho que não dá muito bonito o gás de rosa eu gosto de lugar assim é isso aí é nós aí a boa noite aí de muita paz pra vocês sabe vocês são uma estrela você gostou de seu like escreve no canal e botar um vídeo cantando aí de novo aí ok onde a paisagem aqui um lugarzinho de de rosa um beijo e um abraço para todos aí e 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 aí